Voltando para essa luta aí do Roger Jacaré, se fosse você ali. Se fosse o árbitro? É. Então, teve alguma, você já falou uma difícil, mas teve alguma outra marcante que foi muito difícil de você estar ali arbitrando e, porra, passar ali um nervosismo, alguma coisa na sua cabeça e falar, cara, meu irmão, essa situação aqui está difícil. Então, cara, de voltar da luta, minhas lutas sempre foram tranquilas. Não teve, ah, voltar, como tu falou, voltar. Teve só uma decisão que eu tomei, onde que eu não era o central, entendeu? Foi no Mundial, a luta do... A gente fala que é a cereja do bolo, né? O absoluto faixa preta adulto, entendeu? Sendo que essa luta foram... Só rapidinho, pausa aí, só para eu entender também. A escolha desse árbitro, como é que é feito isso? Porque eu até também conversei com o Fredson Alves e ele foi árbitro daquela luta do Roger com o Jacaré. E que rolou também aquela polêmica, né? Se ele deveria ter parado a luta, enfim, quando o Jacaré quebrou... Quer dizer, quando o Roger quebrou o braço do Jacaré, enfim... Então, se fosse hoje em dia a luta do Fredson Alves, com certeza o Jacaré ia perder. Porque ele não teria condições mais de lutar. É porque naquela época, porra, o próprio Vali esmaiu num campeonato, o Jucão quebrou o braço dele, porra. Ele estava ganhando a luta, no finalzinho o Vali deixou quebrar o braço dele, mano. Para ser campeão, entendeu? Quebrou o braço mesmo. Lá no Hebraica, que eu acho que foi um campeonato brasileiro. Sim. O Vali estava ganhando a luta do Jucão. O Jucão foi no braço dele, não bate, não bate. Aquele negócio de porra, uma rivalidade de academia, isso e aquilo. Deixou quebrar o braço. Quebrou o braço do Vali. O Vali foi campeão de braço quebrado. Entendeu? Essa luta do Roger com o Jacaré. Mano, dava para ver nitidamente que tinha quebrado o braço do Jacaré. Entendeu? É porque o Roger, cara... Cara, depois disso, eu já conversei com o Roger, já trocamos ideia em grupos assim. Roger, porra, como é que eu vou te falar o que o Roger? O Roger é uma dama, mano. O Roger é uma pessoa muito gente boa, um cara muito do bem, mano. Sabe? Pô, portanto que o Jacaré ficava correndo, o Roger ia andando. Mano, se fosse falecido do raio, ia sair dando bicu, dando o Jacaré, agarrando, querendo arrancar o braço dele, bicho. Sabe? E o Jacaré ficava rodando ali com o braço quebrado. Sim. Entendeu? E hoje em dia, qual seria a atitude? A atitude do... Eu vendo... Dava para ver que o braço do Jacaré estava... Eu ia falar assim, parou. Uhum. Ia chamar o médico. Sim. Ia chamar o médico. Pum, o médico ia entrar, ia examinar o Jacaré. Não tem essa do Jacaré, assim, não, meu braço está quebrado, mas eu vou lutar. Não. Hoje em dia não tem mais isso, não. A gente sempre tem que preservar a integridade física do atleta. É, eu fiz o curso também, né? Entendeu? E eu lembro do Mansur falando isso, inclusive, que a gente poderia... A gente bater pelo cara, né? Assim, no sentido de... É, sim, sim. Falar, ó, vai machucar, parou. É, portanto que tem muita polêmica. Polêmica, assim, nas lutas de criança, né, cara? Juvenil. Sim. Até faixa verde, assim. Mano, esticou o braço, a gente já para. Tá entendendo? Aí o professor fala assim, pô, mas ele não bate, o braço dele é de bola. Pô, mas eu não treino com ele, eu não sei se ele bate. Quando estica o braço, parou. Entendeu? E teve uma luta agora, até o irmão daquele... Esse cara aí que é do Trap, L7. Lion, do L7. O que que aconteceu? Eu fui o árbitro dessa luta, no campeonato estadual. Da FJJ Rio. O que que aconteceu na luta? O irmão dele é um faixa laranja. Faixa laranja. E eu conheço a molecada toda, faixa laranja. Os moleques hoje em dia estão voando, cara. Faixa laranja, faixa verde, pô, faixa azul juvenil. Os moleques estão com um jiu-jitsu muito bonito, cara. Aí o que que aconteceu? Pô, o L7, né, pô, estava no evento, todo mundo lá, ele assistindo a luta próxima. Mas, pô, brother, ele não entende muito bem do jiu-jitsu, entendeu? O que que aconteceu? O garoto que estava lutando com o irmão dele, eu já vi que era um garoto bem adiantado. E quando eu vi o irmão dele tocar no kimono... Você já sentiu? Eu já senti, eu falei, cara, o irmão dele não está no nível desse garoto. Cara, o garoto já foi para cima do irmão dele, o irmão dele, pá, meio assustado. Quando o irmão dele puxou para a guarda, já não puxou tão bem, o moleque já saiu atravessando, metendo o joelho na barriga e saiu no braço, mano. Ia arrancar o braço do irmão dele. Quando eu vi que o moleque fez isso, eu já fui em cima. Já fui em cima, quando esticou o braço, já parou. Porra, bicho. Aí o moleque, pô, foi e levantou, né? Aquele, pô, mas eu não bati. Aí eu cheguei e falei, cara, mas você, pô, é juvenil. E o que que acontece? Ele ia esticar o teu braço. E geralmente, na tua faixa laranja, a gente para antes que aconteça alguma coisa. Aquele, pô, mas valeu, valeu. Sabe, o moleque, uma humildade, pô, me abraçou. Aí o professor do moleque me conhecia, falou assim, pô, o que é isso, cabelinho? O moleque nem bateu. Aí eu cheguei e falei assim, pô, cara, mas ia esticar, pô, entendeu? Aquele, pô, não, 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 tranquilo, pô, sabe? Então, tem professores que entendem, entendem a situação. Aí eu fui lá, né? Aí o nosso coordenador, o Álvaro, excelente, certinho, cabelo, certinho, entendeu? Que ia esticar o braço do moleque, é regra igual para todo mundo. A gente faz isso, entendeu? Mas naquela hora ali, sabe? Tipo, pô, o moleque, eu não ia bater. Eu ia sair. Talvez na academia, ele podia até sair. Sim. Mas também podia quebrar o braço, não é? Sim. Pô, aí o meu aluno, eu tenho um aluno lá que o braço é de borracha. Dá as milóquias no moleque, o moleque roda para um lado, roda para o outro. Mas o que eu oriento a ele? O moleque tem 13, 14 anos. Eu chego e falo assim, ó, se chegar no campeonato, se chegar até aqui, esticou, vai parar. Não vai adiantar você ter braço de borracha. Não pode deixar esticar o braço. Chegar ali. Entendeu? Se esticar, o juiz vai parar a luta. Entendeu? Eu faço isso para todos os meus alunos. Aluno do aluno meu lá do projeto. Não pode deixar esticar o braço. E ainda causa polêmica. Entendeu? Eu sempre contei em campeonato de criança. Voltando para essa luta aí, do Roger Jacaré. Se fosse você ali. Se fosse o árbitro? É. Então, naquela época, naquela época, a atitude talvez seria diferente. De pô, o jacaré empolgado naquela barra, indo para ali, indo para cá, eu não pararia. Naquela época. Sim. Eu não pararia naquela época. Exatamente. Entendeu? O jacaré saiu ali, ameaçava ir para cima do Roger. É aquilo que eu te falei, mano. Que o Roger é muito bonzinho, mano. Se o Roger sai, porra, o tatame daqui também. Roger abre o braço. Tá pro tatame, bicho. Ia fazer assim. Ia cercar o jacaré, mano. Ia cercar o jacaré. Onde ele botasse a mão, sacudisse, o jacaré ia gritar. Entendeu? Né? Isso que ia acontecer. Aí o Roger ia para cima do jacaré, o jacaré ameaçava ir naquela. Infelizmente, aconteceu daquela forma. A luta aí. Mas hoje em dia, com certeza, pararia a luta. Parou. Médico, olha ali o braço dele ali. Pode olhar o braço. Porque nós temos que preservar a integridade física do atleta. Independente de ser preta. Entendeu? De qualquer faixa. Qualquer faixa, mano. Entendeu? Médico, olha ali o braço dele ali.